O Zumba Beneficiente aconteceu na noite da última sexta-feira na Praça Rio Cachoeira com o intuito de arrecadar brinquedos para crianças carentes do bairro São Pedro. Reuniu 10 professores que comandaram a festa. O evento está na sua quarta edição e reuniu solidariedade, exercício e muita diversão para os envolvidos. Nós estamos trazendo esse aulão de Zumba Solidário para arrecadar brinquedos para as crianças do bairro São Pedro. E também poder proporcionar uma atividade física para Itabuna, que ela necessita disso, de aulas que possam promover a saúde. Elisabeth Mascarenhas dançou, curtiu e fez também a sua parte, levando o seu presente. É um evento maravilhoso, todo dia 25, a partir das 6 da manhã estamos lá distribuindo brinquedo para todos e fazendo o evento para sempre estar fazendo uma criança feliz, estar assim de brinquedos e chegando mais. No palco e na solidariedade, também levando alegria para a criançada, o professor Márcio Ogo. A oportunidade da gente promover a solidariedade, arrecadar brinquedos, fazer o Natal das crianças que precisam realmente mais feliz. E também envolvida neste evento importante, a professora Jamile Marques. Muitas crianças não têm condições de ter um brinquedo no Natal. Então essa é uma oportunidade de nós, enquanto artistas, poder auxiliar nesse momento. E agradecemos a Record também, por tornar esse sonho possível. Muitas crianças não têm condições de ter um brinquedo no Natal do 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 Natal.